Olá, nessa aula nós vamos falar sobre referências cruzadas no modo matemático. Isso aqui é muito fácil, se vocês já passaram por referências cruzadas, você já tem todos os elementos, eu só vou adicionar mais alguns. A gente começa então colocando um texto qualquer. Então... Seja equação, vou colocar uma equação aqui na área de otimização. Para fazer referências cruzadas, obviamente, a gente tem que ter números. Para fazer números, o único comando que vocês sabem a fazer equações com números é o begin equation. Então, vamos pegar a equação aqui, vamos usar um símbolo diferente hoje. Vamos usar o símbolo do gradiente. Então, nábulo f de x mais λ. Nábulo g de x dá λ igual a 0. Então, vamos pegar uma equação da minha área de otimização. Então, seja a equação que a gente dá f de x, mas aqui não importa a equação. O importante é que eu tenho uma equação, eu tenho um número, eu tenho um ponto final nela. E agora a gente quer mencionar essa equação, seja aqui embaixo, seja em qualquer outro lugar. Então, aqui eu vou falar de acordo. Geralmente, as pessoas falam de acordo com a equação anterior. Às vezes, no texto isso está muito bom, mas a gente sempre tenta referenciar de acordo com o número para que as pessoas, o leitor, saiba de qual equação você está falando. Porque, às vezes, a equação anterior pode estar na página anterior. E, às vezes, na página anterior tem um monte de equação. Então, isso fica muito confuso. Ainda mais se você usa muito o anterior, a próxima equação. Então, a gente sempre tenta colocar números para diminuir a quantidade de palavras anterior e próxima que você usa. Ou na página anterior. Você nunca sabe em que página vai ficar a equação. Então, vocês sabem que para eu referenciar uma equação, você tem que dar um rótulo para essa equação. Então, o rótulo a gente usa com um label. Então, aqui eu vou fazer equação grade. Lembrando que as regras que a gente fã, você pode escrever qualquer coisa aqui. Mas a gente sempre menciona que é muito bom não colocar espaço e nem acento. Porque espaço e acento são coisas complicadas quando você está dando apelido para as coisas. Acento é complicado em qualquer lugar, que não seja no texto normal. Espaço pode ser que dê alguns problemas e, em geral, não dá. Nem acento dão. Mas é bom a gente evitar. Então, aqui eu coloquei uma forma meio que padrão, que é ec, dois pontos. Então, é uma equação. E aqui eu dei o nome dado de grade. Lembrando que o rótulo tem que ser único para cada equação. Então, se você tiver outra equação com o mesmo rótulo, ele vai dar um aviso. Falando que você tem duas equações com o mesmo rótulo. Geralmente, ele fica com a segunda. Então, de acordo com... E aqui a gente usa o ref. É que o próprio Overleaf já completa. Sabemos que o ponto é estacionário. Então, se você fizer isso aqui, ele vai fazer referência cruzada. Ao contrário do LaTeX no seu computador, se você estiver usando no computador, você tem que compilar duas vezes. O próprio Overleaf já compila duas vezes para associar este número aqui com este número aqui. Se eu estivesse no computador fazendo isso, eu precisaria fazer algumas outras coisas para que o número apareça correto. Essa forma de referenciar está quase correta. Só que não é muito comum a gente, quando a gente referencia a equação, deixar o número solto assim. Geralmente, a gente deixa o número solto quando é alguma coisa tipo uma seção, uma tabela. Quando é uma equação, a gente sempre coloca entre parênteses. Para que fique bata com o que está escrito aqui. Isso é tão comum que existe um comando chamado ECREF. Esse comando não está disponível gratuitamente, vamos dizer assim. Você tem que colocar o pacote, que eu já falei para vocês. Opa. AMSMATH. Esse pacote é o padrão para quase tudo que você faz na matemática. Ele automaticamente coloca aquela equaçãozinha ali, o parênteses em volta da referência. Então, é uma referência para a equação, por isso se chama ECREF. Eu tenho o costume, vocês podem ver, às vezes, nos textos, de colocar um til colando. Então, você pode ver que, às vezes, vocês vão ver que eu vou fazer isso, né? O com, aí vem o til e a equação. O til no LaTeX, no texto, ele não serve para nada. Mentira. Ele dá um espaço em branco igual eu dava antes. Só que o que ele faz é que ele faz para o LaTeX entender que o com está grudado com o ECREF. Então, se você tiver uma palavra grande aqui... Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma palavra grande o suficiente. Vou colocar mais. Ele nunca vai fazer... Quando o com fica apertadinho lá no canto, ele nunca vai jogar só a equação para baixo. Ele vai jogar... Estou quase lá. Eu coloquei um monte de texto aleatório. Eu estou forçando com que o com vá para baixo. Aqui, ó. Percebe que o com está para baixo junto com o 1. Se eu tirar... Vamos torcer para que eu consiga fazer esse exemplo funcionando. Acho que se eu fizer isso aqui, vai dar mais certo. Está vendo que ele está se esforçando para colocar todos esses daqui na mesma linha, né? Com o til, ele entende que isso aqui é como se fosse uma palavra só. Então, ele nunca vai separar o 1 do com. Se você tirar o til, o que vai acontecer é que ele, para deixar mais harmoniosa a linha, ele vai jogar o 1 para baixo. Por quê? Porque como o 1 é diferente do com, ele pode fazer o que ele quiser. Então, às vezes, vocês vão ver que as pessoas colocam o til colado com qualquer referência para que o número não fique sozinho. Isso é uma boa prática. Isso aqui não é obrigatório nem nada. É só para a gente deixar mais harmonioso o texto. Todas as outras recomendações que a gente faz para referências cruzadas valem para as equações.